Então pessoal, Gabi Belachacur lá no fundo, mais um vídeo aí pessoal, comendo de curiosidade aqui do canal, mundo além, então a gente tá aqui no Paraguai, cidade do Leste, a gente passou no mercado agora, aqui ó, copo nudos importado da China, esse aqui já é importado mesmo, você pode olhar aqui, ó, pelas letras, entendeu? Pelas letras, até a textura do copo nudos é diferente, ó gente, é mais, como fala? Mais grosso, né, parece? Mais grosso, sabe, resistente também, resistente a água, né? A água, porque no osco copo nudos, quando você toca assim, dá pra sentir água quente, esse aqui não, entendeu? Você coloca assim de água quente. Esse ascension, esse ascension é uma imitação daquele que tem no Brasil, né? O chips. Chips, né? É o chips. Barbarco, barbarco, na verdade é barbecue, né, mas aqui na linguagem deles fala barbarco, né? Barbarco? É assim, dela costa, esse aqui é um refrigerante Guaraná, de 150ml, se vocês percebem aqui, que é daqui do Paraguai. Isso aqui é um teco, pra vocês que não sabem, teco é chá, aqui do Paraguai também, se vocês perceberem aqui, ela é importado, importado, eu só não sei de que país que é, ela é importado, mancha, Austrália. Uou, da Austrália. Da Austrália. É 0% de sódio, 0% de açúcar, cario, caloria, caloria. Açúcares, coararia e sorio, praticamente. E é tudo isso que estão falando aqui. Gente, pra mim tudo isso é novo, não sei pra Arumbi, entendeu? Mas pra mim tudo isso é novo. É a primeira viagem da Gabi no Paraguai. E eu tô muito necessário pra degustar de cada coisa aqui. Esse aqui é um outro refrigerante derivado da Coca, porém, é uma marca daqui, do Paraguai. O nome daqui é De La Costa Cola. Olha lá. Aqui são os... Os Outfruits Salada, sabor salada aqui do Paraguai. Bom gosto. Bom gosto. Salada Outfruits. É interessante isso aqui. Muito bom. Aqui é o Dona Popa. Dona Popa. Dona Popa. Esse aqui também do Paraguai é feijão preto. Aqui do Paraguai também. Esse acho que é bem diferente, né? Eu geralmente compro em lata, né? Sim. Gente, eu tava curiosa pra comer um de lata, né? Que é com tomate e picante. É, só tem em Portugal e em outros países também tem, mas aqui não tem. Mas infelizmente a gente só achou esse, mas aí eu acho que é bom, viu? Porque é feijão preto, então é bom. Nossa, não tá... Roteirista falou, tá falado praticamente. Bom? E esse daqui que é o último da nossa compra. Como é o nome disso aqui? É... Norte Jardaneira. 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 Então aqui, tá na língua deles também aqui do Paraguai. Norte Jardaneira. Jardaneira verduras. É uma seleto de legumes também, é igualzinho do Brasil, só que muda aqui e daqui. Então, é bem da hora. Essa aqui foi a nossa compra. Nossa compra de agora, com a Gabizinha. Nós vai comer tudo. Pessoal, é... Comenta embaixo o que vocês acharam aí, que é bem diferente os produtos que a gente tá mostrando agora. Isso. Principalmente esses aqui, ó. É, somente esse é importado. Ó, gente, o cheiro tá... É importado. Tá uma delícia o cheiro aí. É. Então, pessoal, deixa aquele like maroto aí. Comenta embaixo o que você achou do vídeo. É... Ó, uma observação. Gente, eu fiquei com medo de ter comprado esse, porque, né, a China não é famosa, né, na área de alimentação, mas aí... É, você acha que tem que entender que eles comem cachorro, né? Então, meio... Felizmente que a gente somos apaixonados pelo dog, né? Então, é isso. A gente vai trovar. Só vê pro vaquinho, bichinho. É isso. Beijo pro vaquinho. Vaquinho pra sempre. Tchau, pessoal. E é isso. Fica com Deus. Bye. E é isso, tô.